Eu quis fazer amor Uma canção de amor Pra ouvir você cantar Cheia de rimas Mas só me veio que o povo corre atrás de dinheiro E um prato cheio faz um sorriso pra um dia inteiro E quando eu ando depressa Pra poder te encontrar Tem muita mão que me atrasa Pra saber o que eu posso dar Pra todo fim tem um erro Tem muito jeito de amar Tem dor que foge do peito Pra ir morar num outro lugar E quando você me abraça Esqueço da vida dura Que a gente não teve passar Do outro lado da rua E quando você me abraça Esqueço da vida dura Que a gente não teve passar Do outro lado da rua Eu quis fazer amor Uma canção de amor Pra ouvir você cantar Cheia de rimas Mas só me veio que o povo corre atrás de dinheiro E um prato cheio faz um sorriso pra um dia inteiro E quando eu ando depressa Pra poder te encontrar Tem muita mão que me atrasa Pra saber o que eu posso dar Pra todo fim tem um meio Tem muito jeito de amar Tem dor que foge do peito Pra ir morar num outro lugar E quando você me abraça Esqueço da vida dura Que a gente não teve passar Do outro lado da rua E quando você me abraça Esqueço da vida dura Que a gente não teve passar Do outro lado da rua Do outro lado Do outro lado Do outro lado Da rua Do outro lado Do outro lado Do outro lado Da rua